Quem exatamente é vocês? Os grandes High Guards de Iacon! Eu falei que não tava apertado o suficiente! Os três High Guards de Iacon! Ele tá certo, eu li bastante sobre vocês. Vocês são os legendários defensores de Iacon. Olha lá, aqui dali é o Starscream, você é o Shockwave e o Soundwave. Levanta a mão, você tem bastante wave, tem bastante wave. Silêncio! Pior que você não tá errado. A gente era os High Guards, a gente presenciou a traição de Sentinel Prime, a queda dos 13 Primes. A gente ficou lutando pelo nosso lado. Isso é ótimo! Tudo bem, eu não vou fazer nada, fique tranquilo. Tudo bem, você fala que a gente é aliado. A gente tava indo de volta pra rota de Iacon. A gente pode unificar Cybertron e deter Sentinel Prime. A ideia de unificar Cybertron é só um conto. Tudo que a gente interessa é o poder entre dois botes contra o outro. Isso aí! Eu acho que esses caras só são um pouquinho não amigáveis. Consegui perceber, muito bem. Ei você, o que tá fazendo? Eu te falo o que eu não vou fazer. Eu não vou me pagar de otário pra um cara que tá fingindo ser um líder poderoso, se escondendo sempre o tempo todo, achando que isso vai mudar alguma coisa. Pois sabe que você tá errado. Eu tô aqui por algum motivo e eu vou sair daqui quando eu quiser. Ninguém se atreva a sair daqui, nem se intentasse. Só quem sai é quando eu comando. É verdade. Como é que você vai comandar? Quando eu colocar minha cabeça na sua boca. Dê! Me bate! Vocês querem ver o poder de um botes contra o outro? Vai! Vai logo! Me bate! Por favor, eu te imploro! Dê! Para! Ele não é o inimigo! Presencie isso! Essa é a última vez que eu mostro misericórdia. Decida! Agora! Nesse exato momento, vocês ficam aqui escondidos com o seu líder patético. Ou sigam-me! E a gente avança em Iacon! E a gente destrói Sentinel Prime de uma vez por todas! É! 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 Meio! Ah! Meio! Ah! 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 Avançam todos neles. Eu peguei a visão. Avançam todos neles.